Sucesso! Me dizem que eu tenho pra sempre, mas eu não sou Acorda pra gente, eu cresci de ser o seu despertador E o que virá se virá ninguém sabe, a minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida, posso ser sua saudade mais doída E o que virá se virá ninguém sabe, a minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida, posso ser sua saudade Galera da F250, deu uma da noite, joga! O repertório mais gostoso do Brasil Bora, tia, qualquer Bora aí Oh, quantas vezes vai errar, até descobri que o certo era o mesmo Quantas noites vai virar, até perceber que nunca me esqueceu As horas me dizem Que eu tenho pra sempre, mas eu não sou Acorda pra gente, eu cresci de ser o seu despertador E o que virá se virá ninguém sabe, a minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida, posso ser sua saudade mais doída E o que virá se virá ninguém sabe, a minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida, posso ser sua saudade mais doída E o que virá se virá ninguém sabe, a minha paz tá na paz que me cabe Amor da sua vida, sua saudade mais doida Quantas vezes vai errar, até descobri que o certo era o mesmo Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando se vai lá em casa Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galerinha Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galerinha Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco Você já foi de azer Um dos meus contatos Já revirou Todas conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho E ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Ou manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grave de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá a mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder Aí não teve o que fazer Mais um oi aí pra eu ver Ele falando com você Ele falando com você Pra eu ver o grave de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder O que ele vai responder Você dá a mensagem Você dá a mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder Aí não teve o que fazer Aí não teve o que fazer Mas eu não vou errar Desconfiar Eu nem fiz nada De zero a 100 Eu tô contigo a mil porcento Tô fechadão Chonadão Por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar O rastreador Eu já fui fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou no tatuador Tatuar o nome da minha dona Pra todo mundo ver De quem eu sou De quem eu sou Oh, musical Oh, musical Musical Desconfiada Eu nem fiz nada De zero a 100 Eu tô contigo a mil porcento Tô fechadão Chonadão Por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar O rastreador Eu já fui fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou no tatuador Na tua dor Atuar o nome da minha dona Pra todo mundo ver De quem eu sou Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Se você quiser Amanhã vou no tatuador Tatuar o nome da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou Quem eu sou Ô mulher Tá cheirando minha roupa Pra quem? Tá difícil Eu não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Na cama Eu passaria o dia inteiro De pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Eu saio Eu saio mais ou não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer Sem beijado Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô beijando Sem querer ser beijado Eu tô beijando Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço E eu saio Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembrar você E agora eu tô sendo solteiro forçado E eu tô beijando sem querer ser beijado E era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço E eu tô beijando sem querer ser beijado E era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço E era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Mais um aqui tá no repertório mais gostoso do Brasil Escuta essa bomba aí O tuas da manhã e eu com alguém em outro quarto Você nem ligou e nem notou nada de errado Eu estou na sua cara Saí perfumado, arrumado e bolsonado Nem perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer, eu queria com você Quem tá mais errado? Quem traiu ou quem deixou abandonado? Quem não coitou ou precisou de cuidado? Ou quem foi frio ou quem foi fraco? Ou quem tá mais errado? Quem traiu ou quem deixou abandonado? Quem não coitou ou precisou de cuidado? Desce só, um dos dois é mais culpado Eu estou na sua cara Saí perfumado, arrumado e bolsonado Nem perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer, eu queria com você Quem tá mais errado? Quem traiu ou quem deixou abandonado? Quem não coitou ou precisou de cuidado? Ou quem foi frio ou quem foi fraco? Ou quem tá mais errado? Quem traiu ou quem deixou abandonado? Quem não coitou ou precisou de cuidado? Desce só, um dos dois é mais culpado Tô lutando contra essa vontade De ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que a vontade Você voltou Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Disse adeus, quero tu ficar Você te põe pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Você voltou, ponto final Eu só queria chamar Eu só queria chamar sua atenção Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus Eu disse adeus, quero tu ficar Você te põe pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus Eu disse adeus, quero tu ficar Você te põe pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado E sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã se medir Sou fã número E com você sou fã da vida Ô musicão, velho! Do jeito que a gente gosta Guarda o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo e meu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado E sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã dos seus olhos Sou fã se medir Sou fã número E com você sou fã da vida Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã Sou fã desse sorriso estampado E sua boca Sou fã da sua roupa Sou fã da sua roupa Sou fã da sua roupa Se ama aqui Você é homem esquentado demais Essa música vai pra você Sou fã da sua roupa Levei três meses pra te conquistar E só cinco minutos pra perder você Me arrependi Me arrependi Não paro de pensar Mas tivesse pensado Antes de fazer Eu fui inconsequente Travar de sangue quente Agora eu tô no quarto Todo solitário Pensando se eu Se eu tivesse respirado Talvez se aquela nossa briga Fosse resumida Com nós dois pelados Se eu tivesse respirado Talvez se aquele vai embora Desce meia volta E volta-se pro quarto Mas eu fui idiota Fui batendo porta Fui falando alto Todo mundo olhando Eu fazendo estragos Se eu tivesse respirado E respirado Te arrependi Não paro de pensar Mas tivesse Mas tivesse pensado Antes de fazer Eu fui inconsequente Travar de sangue quente Se eu Agora eu tô no quarto Todo solitário Pensando se eu Se eu tivesse respirado Se eu tivesse respirado Talvez se aquela nossa briga Desce meia volta Desce meia volta E volta-se pro quarto Mas eu fui idiota Fui batendo porta Fui falando alto Todo mundo olhando Eu fazendo estragos Se eu tivesse respirado Se eu tivesse respirado Tava tudo sem Tava aqui no outro Ô musicão Essa daqui é do jeito que a gente gosta Me vem um chiclete Uma dose de black E um cigarro ao vô Pra ver se consigo ter um diálogo Quando eu falo Com o amor da minha vida Como se eu nunca tivesse visto Cruel Eu sei que é Também eu sei de amigo Que hoje eu pincelava o teu pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijava a minha boca Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto De quem beijava a minha boca Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Até o seu navio na reveta Essa daqui é do jeito que a gente gosta O repertório mais gostoso do Brasil Cruel Eu sei que é Também eu sei de amigo Que hoje eu pincelava o teu pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijar a minha boca Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Vem ela sentando na mesa Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Escuta aí ó Tá viciando outra boca como fez comigo Esfriou na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai chamar de um jeito Vai usar o mesmo beijo E os outros pra te ganhar Pra se despedir sem te explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três venados Aqui já tem três venados Por ela bebendo esperando a rasteira Que se vai levar dela Que se vai levar dela Tá viciando outra boca como fez com a mim Esfriou na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Vai usar o mesmo beijo E os outros pra te ganhar Pra se despedir sem te explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três venados Aqui já tem três venados Por ela bebendo esperando a rasteira Que se vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três venados Por ela bebendo esperando a rasteira Que se vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu corpo já tá cheio aqui pra te acudir Não, não, não Seu corpo já tá cheio aqui pra te acudir Tiago Aquino Tiago Aquino Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorrisos Tem um sem graça que me tira o juízo exagerado E aquele que depois do amor me pedindo um abraço Você desperta o lado meu que é só seu E eu desperta o lado seu que é só meu Que é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio mar O nosso amor já tá vazio O nosso amor já tá vazio mágica Quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio mar O nosso amor já tá vazio mágica Tá vazio mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio mar O nosso amor já tá vazio mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio mar O nosso amor já tá vazio mágica O nosso amor já tá vazio mágica A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio mar O nosso amor já tá vazio mágica Ei, ei Ei, ei Passa é feliz Tiago aqui no De novo apareceu a sua foto no contato Já já chega a mensagem com ninho e coração Parece que o orgulho dela perdeu proteção Sabe por que sua ida sempre tem hora marcada Me amar é uma droga e tu é viciada Eu sei que eu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Sou seu erro, vida Repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Bora mulher Sabe por que sua ida sempre tem hora marcada Me amar é uma droga e tu é viciada Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia É cai sim, moleque O repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Mais um aqui tá no repertório mais gostoso do Brasil Como é que foi? Viver morando em outro endereço Como é que foi? Entrar no nosso quarto e não sentir o cheiro As coisas não estão no mesmo jeito Os livros na estante, as fotos são espelhos As roupas já não estão no mesmo lugar Mas sempre te informar Criar um cenário diferente não vai adiantar E tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, a saudade com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as fotos, as coisas da gente O repertório mais gostoso do Brasil Vamos lá ver Como é que foi? Me ver morando em outro endereço E aí? Como é que foi? Entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro As coisas não estão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos são espelhos E as roupas já não estão no mesmo lugar Mas sempre te informar Criar um cenário diferente não vai adiantar E tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, a saudade com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as fotos, as coisas da gente Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, a saudade com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as fotos, as coisas da gente Como é que foi? Me ver morando em outro endereço Você só está comigo por conveniência Sou um paliativo pra sua carência O corpo que você só usa e dispensa Já derrubo em meia caixa Nessa duplo balde No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto e vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca Tem mais do que mato Tem cheiro de saudade desse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu Já derrubo em meia caixa Dessa duplo balde No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto e vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca do que batom Tem cheiro de saudade desse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu ortobô Tem mais o nome dele na sua boca do que batom Tem cheiro de saudade desse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu ortobô Tem mais o nome dele na sua boca do que batom Tem cheiro de saudade desse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu ortobô Tem mais o nome dele na sua boca do que batom Tem cheiro de saudade desse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu ortovó Nesse seu ortovó Nesse seu ortovó Tá demais Daniel já Tchau Tiago, amigo Jorna Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza, quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E tu abraça, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa depois de uma recaída Ela quer o lema, meu boleto com ela Só pra eu ir na casa dela buscar E ela foi embora com meu boleto E pra julgar levou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Eu não te esquecer E tu abraça, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa depois de uma recaída Ela quer o lema, meu boleto com ela Só pra eu ir na casa dela buscar E ela foi embora com meu boleto E pra julgar levou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Com meu boleto E pra julgar levou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra não te esquecer Vida O cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai Uma parte fica Só pra me assombrar Porque por mais que eu queira Você não é minha ainda Se devolver O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água mola serve nem pra chá Se cê não quiser Nada sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Porque meio termo Eu não sou bagunça Eu não amo pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Não amo pra porra ou porra nenhuma Oh, querida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai Uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se devolver O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água mola serve nem pra chá Se cê não quiser Nada sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Porque meio termo Eu não sou bagunça Eu não amo pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Porque meio termo Eu não sou bagunça Eu não amo pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Porque meio termo Eu não sou bagunça Eu não amo pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Porque meio termo Eu não sou bagunça Eu não amo pra porra ou porra nenhuma O repertório mais gostoso do Brasil, Thiago Aquino Fiquei sabendo que sua boca tá beijando outra E sua cama tá sendo ocupada por outra pessoa Não adianta negar, já sei o que vai dar O que os olhos vão ver, a saudade inocente Não pode piorar o estrago recente Se passar com outro eu fico doente Mas antes de você passar, que tá em outros bens Que tá comemorando sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Me bloqueia Mas antes de você passar, que tá em outros bens Que tá comemorando sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Eu não tô preparado pra esse desespero Fiquei sabendo que sua boca tá beijando outro E a sua cama tá sendo ocupada por outra pessoa Não adianta negar, já sei o que vai dar O que os olhos vão ver, a saudade inocente Não pode piorar o estrago recente Se passar com outra eu fico doente Mas antes de você passar, que tá em outros bens Que tá comemorando sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Me bloqueia Mas antes de você passar, que tá em outros bens Que tá comemorando sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Eu não tô preparado Mas antes de você passar, que tá em outros bens Que tá comemorando sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Me bloqueia Mas antes de você passar, que tá em outros bens Que tá comemorando sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Eu não tô preparado Pra esse desespero Tá preparado ou não? Desespero não Mas pro estouro Mas já bloqueou? Já bloqueei Desbloqueou Desbloqueei Bloqueia, desbloqueia Bloqueia, desbloqueia Brasileiro Me desbloqueia primeiro Desbloqueia Desbloqueia, vi Desbloqueia Eu cansei Tomei a decisão que ia mudar de vez Eu já sofri demais com quem agora é ex Fazer tudo por ela e fazer outra vez Não segue sua vida como você fez Desperta a dor da vida Já tô com aqui Sem modo de soneca pra voltar pra mim Cansei de ler a página do mesmo livro E acreditar que era o meu melhor abrigo Eu descobri que o melhor lugar do mundo é estar bem comigo Eu vou viver na solteiriz Tomando umas cachaça, uma doce de uísque Semelhar de alado, uma doce de xim Já te servi demais com isso aqui de mim Mesmo me consumir é melhor assim Eu vou viver na solteiriz Tomando umas cachaça, uma doce de uísque Semelhar de alado, uma doce de xim Já te servi demais com isso aqui de mim Mesmo me consumir é melhor assim Eu tô tomando uma doce menina pra cuidar de mim Desperta a dor da vida Já tô com aqui Sem modo de soneca pra voltar pra mim Cansei de ler a página do mesmo livro E acreditar que era o meu melhor abrigo Eu descobri que o melhor lugar do mundo é estar bem comigo Eu vou viver na solteiriz Tomando umas cachaça, uma doce de uísque Semelhar de alado, uma doce de xim Já te servi demais com isso aqui de mim Mesmo me consumir é melhor assim Eu vou viver na solteiriz Tomando umas cachaça, uma doce de uísque Semelhar de alado, uma doce de xim Já te servi demais com isso aqui de mim Mesmo me consumir é melhor assim Eu tô tomando uma doce menina pra cuidar de mim Eu tô tomando uma doce menina pra cuidar de mim Tiago Aquino Tiago Aquino Tiago Aquino Eu tô tomando uma doce de uísque Mágoando minha ferida Lá lembrando de você E a saudade quando bate é sem pena Tá impossível de suportar A cada pôr cheia aumenta o meu problema Pra não te bloquear Vou só silenciar Tô sentimentalmente alado Impossível de superar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de gostar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de gostar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Não deixou de te amar Tô aqui vivendo de expectativas Mágoando minha ferida Lembrando de você E a saudade quando bate é sem pena Tá impossível de suportar A cada poste aumenta o meu problema Pra não te bloquear vou só silenciar Tô sentimentalmente avalado Impossível de superar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de gostar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de gostar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de gostar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Não deixou de te amar Ei, você acha certo o que você tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando? Intimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá sentindo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver Com outro sujeito? Pari Fernandes! Tiago Aquino Ei, você acha certo o que você tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando? Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver Outro sujeito É Zuma que tá no repertório mais gostoso do Brasil Sucesso! Valuma te dá Escuta aí Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutemos Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou O que o nosso amor O que? Era frágil demais Que não era capaz Que não era capaz Mas nunca ouvi ninguém Eu me dediquei Eu me dediquei Por nós dois lutemos Eu e você contra o fim dos tempos Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Já tinha planejado Nem alterou a voz Ela acabou tudo Que existia entre nós Ficamos sem reação Eu e o meu coração Respirei fundo Era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava Não podia fazer nada Era o meu mundo ali naquela mala Não tem fim assim Cancela logo esse fim Sou só a metade se você partir Desfaz essa mala aí Não tem fim assim Cancela logo esse fim Sou só a metade se você partir Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Respirei fundo Era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava Não podia fazer nada Não podia fazer nada Era o meu mundo ali naquela mala Não tem fim assim Não tem fim assim Cancela logo esse fim Sou só a metade se você partir Desfaz essa mala aí Não tem fim assim Cancela logo esse fim Sou só a metade se você partir Desfaz essa mala aí Não tem fim assim Não tem fim assim Não tem fim assim Cancela logo esse fim São só a metade se você partir Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Irmã Preste atenção Escuta com calma o que eu vou te falar Ela tá contigo Mas tu corre risco de se machucar Sabes beijos que ela te dá E os gemidos Que só tá na cama Faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca vou chamar De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca vou chamar De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando Sabes beijos que ela te dá E os gemidos Que só tá na cama Faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca vou chamar De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca vou chamar De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca vou chamar De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando É, eu tenho que ver ela digitando e apagando É, eu tenho que ver ela 등ando e apagando Eu vou chamar Pra quem tá mal, nunca teve dor de amor Às vezes a bebida é o melhor remédio Sofreu, bebeu, passou É a receita pra quem tá largado E tá chorando por alguém que não esquece O ministério da cachaça adverte Só fica sofrendo quem não bebe Vou lascar, porcão no litro Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo Vou lascar o bocão no litro Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo É a receita pra quem tá largado E tá chorando por alguém que não esquece Do ministério da cachaça adverte Só fica sofrendo quem não bebe Vou lascar, porcão no litro Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo Vou lascar o bocão no litro Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo Não é segredo nenhum que é o Bonhozo que tá na pista Tá ligado? Solta o solinho aí Eu sei que você quer Eu sei que você gosta A minha pegada é quente Que eu esfolo a sua chota Eu sei que você quer Eu sei que você gosta A minha pegada é quente Vai, 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 vai Toma, toma Toma na sua chota Toma, toma, toma Toma na sua chota Fala pra mim mulher Vai, 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 vai Pode, 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 pode a minha chota Pode, 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 pode a minha chota Só solinho, só solinho, só solinho Alô, Felipe Atualização Maico do Uno MD Paredão D Paredão Soneca Paredão LM do Grave Grave ZZ Adelso Pagodão Eu sei que você quer Eu sei que você gosta A minha pegada é quente Que eu esfolo a sua chota Eu sei que você quer Eu sei que você gosta A minha pegada é quente Vai, 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 vai Pode, 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 pode a minha chota Pode, pode, pode a minha chota Pode, 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 pode a minha chota Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu sou vaqueiro E gosto de vaquejada De cerveja gelada De uma pegada e boi De uma mulher fogosa Pra fazer amor comigo Todo dia no meu quarto Fazendo eu virar o zói Eu sou vaqueiro E gosto de vaquejada De cerveja gelada De uma pegada e boi De uma mulher fogosa Pra fazer amor comigo Todo dia no meu quarto Fazendo eu virar o zói Boi, eu derrubo na faixa Mulher derrubo na cama Depois de uma noite Tá dizendo que me ama Não é que eu seja bonito Mas é que eu sei fazer Eu sei fazer gostoso Uma mulher sente prazer Tem festa de vaqueiro Tem muita birita Tem muito forró E mulher bonita Pra gente dançar Bem agarradinho Fala no ouvido dela E leva lá pra o escurinho Eu nasci pra ser vaqueiro Toma o que vier Toma o cavalo Pra fazer amor comigo Todo dia no meu quarto Fazendo eu virar o zói Eu sou vaqueiro E gosto de vaquejada De cerveja gelada De uma pegada e boi Uma mulher fogosa Pra fazer amor comigo Todo dia no meu quarto Fazendo eu virar o zói Chama vaqueiro! Vai! Boa e eu derrubo na faixa Mulher derrubo na cama Depois de uma noite Tá dizendo que me ama Não é que eu seja bonito Mas é que eu sei fazer Eu sei fazer gostoso Uma mulher sente prazer E festa de vaqueiro Tem muita birita Tem muito forró E mulher bonita Pra gente dançar Bem agarradinho Fala no ouvido dela E leva lá pra o escurinho Eu nasci pra ser vaqueiro Toma o que vier Toma o cavalo bravo Gosto de tomar mer Não pode faltar pra mim Forró e montaria E uma mulher fogosa Pra me amar todo dia Eu sou vaqueiro E gosto de vaquejada E cerveja gelada De uma pega de boi De uma mulher fogosa Pra fazer amor comigo Todo dia no meu quarto Fazendo eu virar o zói Eu sou vaqueiro E gosto de vaquejada E cerveja gelada De uma pega de boi De uma mulher fogosa Pra fazer amor comigo Todo dia no meu quarto Fazendo eu virar o zói Do uma mulher fogosa Tratado eu virar o zói Tinta-fona Tratado eu virar o zói Ela é uma mulher Uma mulher que 같아 E aí gostosa, o Detona chegou hein O camisa 10 da putaria Sempre foi assim, nunca mudou o roteiro Com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é filho Sempre foi assim, nunca mudou o roteiro Com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é filho Mundo capitalista, cheio de oportunista Mundo capitalista, cheio de oportunista Senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Peluxa, quer gastar, quer ostentar, quer farrear Vem com o Detona, só o Pepe que eu vou bancar Tu quer o Chá, quer gastar, quer ostentar, quer farrear Vem com o Detona, só o Pepe que eu vou bancar E senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Eu não sou Silvio Santos, mas vou te dar dinheiro Vem com o Detona, gostosa Sempre foi assim, nunca mudou o roteiro Com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é feio Mundo capitalista, cheio de oportunista Mundo capitalista, cheio de oportunista Senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Peluxa, quer gastar, quer ostentar, quer farrear Vem com o Detona, só o Pepe que eu vou bancar E senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro É o Detona na cena, agora e sempre Chegou o shake da putaria Recuso imitações Adeus, um pagodão Tô trajado e alinhado Sou filho do brabo De cordão de ouro Ensino o jogador caro Ô nossa, a firma é forte Eu só porto o lacorte Elas querem sentar porque sabiam que o shake pode Então fala que pode Vai, então fala que pode Vai, vai Então fala que pode Vai, então fala que pode Que o shake te pode Luiz de pagodão, ponto net Então fala que pode Que o shake te pode Vai, 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 vai Fode, fode, fode Fode, fode, fode Fole, te, foro, 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 te, foro Só tô em rola Andaço Cortes, o homem da lavaia do robar Vem comigo Não, só que o grava sonho está Tô trajado e alinhado Sou filho do brabo De cordão de ouro Ensino o jogador caro O nosso filme é forte Eu só porto na corte Elas querem sentar porque sabem que o shake pode Então fala que pode Então fala que pode Então fala que pode Que o shake te pode Lucas Pagodão E fala que pode que o shake te pode Então fala que pode que o shake te pode Então fala que pode Que o shake te pode Então fala que pode Então fala que pode Que o shake te pode Finaliza a missão Com base a music mais mundo Com base a music mais mundo Com base a music mais mundo Se que vão falar Vão querer nos separarem Vão inventar mentiras Mas Agora eles vão roxarem Se assim acontecer fica firme Olha bem nos meus olhos e se anime E diga se é satanás Foi assim como Jesus venceu no deserto Porque tamo a viver chama um crime Mas não tem coragem pra nos prender Oh meu amor Esse povo ta confuso O dia e a noite estão a procurar resposta Como conseguimos sorrir cada minuto Pra não já pergunta também era exposta Já passamos vários problemas Mas o nosso amor já sobreviveu Chegamos bem perto da separação Mas olha onde é que estamos hoje Somos vencedores Somos vencedores Somos vencedor Somos vencedores Os tropeços da vida me deixaram feridas Fizeram-nos mais fortes Nosso amor é perfeito, é tão bonito Sobreviveu aos golpes Ao teu lado me sinto completo E prometo pra sempre te amarei Diante dos teus pais confesso Que em toda minha vida te cuidei Te fazer feliz é a mãe dos meus filhos Minha aranha vai ver Não faz nosso tipo, pois somos unidos Esse povo tá confuso O dia e a noite estão a procurar resposta Como conseguimos sorrir cada minuto Pra não já perguntam também era resposta Já passamos vários problemas Mas o nosso amor já sobreviveu Chegamos bem perto da separação Mas olha onde é que estamos hoje Somos vencedores Somos vencedores Somos vencedores Somos vencedor Somos vencedores Já passamos vários problemas Mas o nosso amor já sobreviveu Chegamos bem perto da separação Mas olha onde é que estamos hoje Somos vencedores Somos vencedores Somos vencedores Somos vencedor Somos vencedores Quando eu não me sinto completo Me prometo pra sempre que amarei Que eu tenho os teus pais confiço Ordem do que amarei Que eu tenho o Emящome Eu te encontrei Eu te beijei com o coração despedaçado Você chorou, buscou abrigo em meus braços Eu chorei sentindo a dor de cada lágrima No coração Eu te beijei com o mais puro dos desejos Te revelei do coração os meus segredos Eu te amei, entreguei todos os meus sonhos em tuas mãos E agora você vem Dizendo que quer partir Mas eu já conheço bem Seu coração teimoso vai sofrer de novo Mas eu te espero aqui Eu vou suportar a dor Vou suportar meu amor Amar alguém que não sabe o que quer Eu sei, eu sou E agora você vem E agora você vem Dizendo que quer partir Mas eu já conheço bem Seu coração teimoso vai sofrer de novo Mas eu te espero aqui Eu vou suportar a dor Eu vou suportar a dor Amar alguém que não sabe o que quer Amar alguém que não sabe o que quer Eu sei, eu sou Eu sou Eu sou Se ela trair o parceiro Nós não vai cortar o cabelo Porque aqui nós é bandido Por postura e não bater Deixa a emoção de lado Nós não vai deixar carenta Eu vou fazer mais gostoso Vou comer essa amigadela Sem ideia Se ela trair o parceiro Se ela trair o parceiro Nós não vai cortar o cabelo Porque aqui nós é bandido Por postura e não barbeiro Deixa a emoção de lado Mas não vai deixar carenta Eu vou fazer mais gostoso Vou comer essa amigadela Sem ideia da conela 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 Vou comer essa amigadela Vou comer essa amigadela Sem ideia da conela Vou comer essa amigadela Só viola, só viola aí, ó Não adianta cortar cabelo dela não, porra Ela vai botar um mag e vai pegar outro MB Produções Aqui é filme e gravações Vou pra cima, caralho Se ela trair o parceiro Nós não vai cortar o cabelo Porque aqui nós é bandido Com postura e não barbeiro Deixa a emoção de lado Nós não vai deixar careca Eu vou fazer mais gostoso Vou com essa brincadeira Sem ideia, tá com ela Vou com essa brincadeira Sem ideia, tá com ela Vou com essa brincadeira Sem ideia, tá com ela Vou com essa brincadeira Isso é, Gustavo A moça foi de paz com ela, vai, vai Sem ideia, tá com ela Vou com essa brincadeira Botar de cabelo é por esfrá Vou com essa brincadeira Sem ideia, tá com ela Vou com essa brincadeira Já fui Vou com essa brincadeira Vem, 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 vem Tchau.